Mais novo integrante da família. E aí moçada, beleza? Esse carinha aqui é tudo que eu tenho. Ele um dia foi uma vitrola, uma rádio vitrola. Empire, modelo 6520, número de série 1154. Essa fábrica era a Indústria Nacional de Rádio e Televisão SA. Ficava na rua Aurora, número 263, em São Paulo, Brasil. Incrível, né? Como tinha fábricas de aparelho de rádio interessantes aqui nesse país. Eu vou colocar aqui agora essa foto onde muito provavelmente era a carinha dele quando estava completo. Aqui tem a alimentação do toca-disco. Essa tomada antiga aqui, você parafusa o cabo por aqui. Ele é ondas médias e ondas curtas, além do toca-disco. Começa aqui. Escondidinho aqui, tem uma EK90. Osciladora, misturadora e também primeiro amplificador. Transformador de FI, EF93, uma válvula muito tradicional de frequência intermediária. Segundo transformador de FI. Esse aqui eu não estou conseguindo ler o código, mas é um diodo. Dá para ver que é um diodinho. Uma 12AU7, que é separadora de fase, para os dois pentodinhos de saída. Transformador de alimentação, transformador de saída e aqui o diodo da fonte. Capacitorzão da fonte aqui. Um dos grupos de indutores grandes é esse aqui. Eu tenho três divisões muito bem visíveis aqui. Essa parte com certeza é de ondas médias, porque a bobina tem mais espiras. Esse aqui é uma faixa de ondas curtas e aqui embaixo outra faixa. Eu vou virar para você ver. Olha que interessante aqui. A bobina, como as espiras são distantes uma da outra, para isso provocar uma indutância menor. Olhando aqui de lado, você vê agora todos os capacitores, os trimers, para o ajuste fino da ressonância do circuito de sintonia. Não tem a polia do capacitor. Vou ter que arrumar uma ou fazer. Vamos ver se consigo achar para comprar essa polia. Ele tem dois sistemas de cordinha. Eu chamo de cordinha. Tem nome mais bonito. Um está aqui, do ponteiro. Está legal. Só que o ponteiro também está quebrado. E outro é o sistema daqui. São dois independentes. Essa primeira chave é o seletor de faixa. Tem seis posições. Mas o que eu li do aparelho é que ele tem só três faixas e uma posição para o toca-disco. O fundo do dial. Lâmpada não falta também. Aqui tem duas. Aqui tem mais uma. E é provável que ele tivesse mais uma aqui. Quatro lâmpadas então. Para pôr para funcionar novamente. E esse é o lado da fonte. Duplo diodo. Rectificador. Voltando aqui na parte traseira. Entrada de antena. O sinal do toca-disco. Saída para os alto-falantes. Que eram dois. Mas não era estéreo. E o seletor de tensão. Olha como ele está bonito aqui. Mais um indutorzão. Um trimmer nessa posição. Ondas médias. Ondas curtas. E mais curtas ainda. A chave seletora de onda. Mais trimers. Devia ser uma coisa bastante complicada. Calibrar esse aparelho para sintonizar direito. Tem muito ajuste. Os capacitores que eu vou olhar e provavelmente trocar tudo. Eu experimentei acender ele uma vez. Sintonizou uma emissora só. Também eu não tenho uma antena grande coisa aqui. Mas sintonizou uma só. E todas as válvulas sem exceção esquentaram demais. Ficaram extremamente vermelhas. Esse resistor aqui já está no fim da vida. Dá para ver que está moreninho. É aquele resistor do filtro Pi da fonte. Mas veja que bonito que está. Limpinho. As peças bem organizadas. Tudo bem arrumadinho aqui dentro. Eu vou dar uma conferida geral nos valores de resistor. Trocar os capacitores. Tentar deixar bonitão do jeito que está aqui. Porque realmente surpreendeu a beleza dele. Tem um capacitor grande aqui. Na fonte. E tem mais um aqui. Nessa posição. Agora para a reconstrução da caixa. Eu estou pensando em fazer alguma coisa diferente. Tudo bem. Voltar à originalidade. É uma coisa bacana. Restaurar. Só que eu pensei em exercer um pouco de criatividade nesse. É algo mais ou menos assim. Colocar o alto-falante aqui embaixo. Com o tecido ortofônico. Fazer aqui o display do aparelho. Fazer o dial de novo. Ele ficar nessa posição. Mais aqui em cima. O compartimento para o tape deck. E aqui. Com acesso por cima. Com acesso por cima. Através de uma porta. De uma tampa. O toca disco. Vai ser um Frankenstein. Porque eu penso em colocar o aparelho aqui. Com a caixa acústica. Sendo a parte de baixo desse móvel. O tape deck. É uma coisa moderna. Está bem à frente desse aparelho aqui no tempo. E o toca disco. Eu tenho alguns aqui. Todos precisando de restauração. No mínimo precisando de agulha. E aí eu penso em reformar um deles. E colocar aqui. E aí já que coisa pouca é bobagem. Também pensei em comprar um daqueles módulozinhos. Que é a rádio FM. Entrada para pendrive. Bluetooth. Esse que vai aparecer na foto. E colocar tudo aqui. Fazer um móvel. Aceito sugestões. Seria então essa parte aqui. Vamos ver de lado. Aqui o compartimento do alto-falante. Rádio amplificador e o dial. Tudo nessa posição. O toca fita aqui dentro. E o toca disco aqui. Sendo que essa parte aqui seria uma tampa. Algo assim com algum arredondamento para valorizar um pouco. Talvez aqui, aqui. Não sei aonde ainda. Aquele módulo de FM, Bluetooth. Enfim. Pensei em alguma coisa assim. Até para treinar um pouco. Trabalhar com madeira. E quem sabe. Esse setor aqui. Ser duas portinhas. Que abram assim. Sanfonadinha. Cobrir com folha mesmo. Para dar uma aparência bonita. Legal. Essa é uma ideia. Vou amadurecer ela. Vou tirar medidas. Vou ver. Isso aí vai demorar um pouco para ficar pronto. Mas à medida que vou fazendo. Vai saindo o vídeo. E aí você vai me acompanhando. Para dar palpite aí. Para ver. Para a gente divertir. E exercitar um pouco a nossa criatividade. Tá bom? Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí você vai me acompanhando. E aí você vai me acompanhando.